Xeixa! Pera, pera! Lu King também, ó, tá assistindo a minha live aí, a fera, o homem. Quem tá assistindo sua live? Lu King, parceiro do LucasTD, já dá o papo pra ele, boquinha, dá o papo. Dá a fumada, boquinha, olha o Gabriel. Chama, 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 chama. É, Xeixa, vai começar. Chama, 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 chama. Tira, 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 tira! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Eu vou na minha, vou na minha aqui, mano. O que o Boca quer, mano? Deixa eu ver. Puta, que parola, olha isso aqui, mano. Boca, Nobru, Serol e Rash. Joga o Kitta, joga o Kitta, chat. Joga o Kitta. Boca, Nobru, Serol e Rash. Eles tão falando o quê? Gol. E aí, chat? Joga o Kitta, joga o Kitta. Vem dez vezes, o que que vai ficar sem? Joga, 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 joga. Caralho, chat, mas acho que vai... Nossa, mano. Deixa eu entrar no Discord, ver se eu tô... Foi boiaque, foi boiaque, foi boiaہ! Não, a minha live tá aqui, galera viu? Não veio, não chamei ninguém. Foi boiaque, foi boiaque. É tô em live, eu nem mexo... Olha a minha live, olha a minha live. Quem chamou, foi boca ou foi racha? Foi boca ou foi racha? Olha a minha live. A minha live tá aqui, é só você votar. É só você clicar ali e voltar. Minha live também, minha live também, se não votar. Volta então, vota na minha live. Pode votar a minha live, só que você vê. Quem tava falando do Serói era o racha. É, então chamou. Minha live tá aqui, bochecha, é só você entrar e votar ela. Vai ali, pode que os caras começassem, acredita, bochecha. Não, 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 não é possível, não. Não, é isso, beleza, tamo junto, valeu time, é nóis. Sacanagem do carai, viada. Aí é foda, aí é foda, mano, aí é foda. Falaram que foi boca, falaram que foi boca. Aí é foda, hein. É foda, viada. Ô, meu irmão, tira o Serói, chamaram errado, meu irmão. Até não, eu achei que o bochecha tava na sala. Já começaram, foi? Foi. Foi. Tô falando pra tu, fi, ainda falei pro boca. Manda mensagem pros caras não começarem. Beleza, beleza, tamo junto. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tava mandando um salve aqui pra rapaziada da live, rapaz. Oi, Chips. Ô, Chips, bota a minha live, caralho. O que eu falei pra você, bochecha? Bota a minha live, bota a minha... Ah, vou jogar a sola aqui, valeu, 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 é nóis. Ó, foi boca. Junte isso ao combate. Ó, isso, Chips. Sai daí, ó, você vai. Não, não foi, não. Não, eu juro, por Deus, que eu não tô ligando pra gente lá virada. Tô de olho aí, ó. Jeff disse que tava de olho. É, troca, meti o pé. Tchau, 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 tchau. Obrigado.